Essa vai especialmente a nossa madrinha, Marquinhos e... Beleza! Alô Marquinhos! Não sei porquê, eu sinto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao seu lado, sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vai Mas eu disfarço meus ciúmes mesmo assim Pois aprendi que o silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer Agora eu vou conversar de novo A gente apresentou pelo meu, agora eu estava ao vivo no Instagram Vou ficar aqui para poder aparecer todo mundo Beleza! Estava dizendo, gente, vou voltar lá para o Facebook Para o Facebook, que a gente estava vivo pelo Facebook Eu estava vivo até na TV e a pessoa ainda estava lá no Instagram Vamos lá dizer como é que está a agenda de shows, Plínio? Essa semana vamos fazer começando na quinta-feira no Ushibá Sexta-feira e sábado teremos três eventos particulares, graças a Deus Ah sim, esses eventos particulares que eu queria saber onde é que era Para a gente poder ir Não, brincadeira, não precisa dizer não São eventos residenciais É só do sábado à noite, né? Que teremos a festa dos residentes da UEA Né? Pessoal, tá? Nosso amigo Alex Queria também mandar um super abraço para a nossa madrinha Marquilze, né? Marquilze Pereira! Marquilze show! Ela que descobriu Obrigado Marquilze, meu amigo Lamartine Pessoas que são nossos seguidores, que acompanham o Forró de Livre Onde a gente vai E para a gente é sempre uma honra, né? Eu costumo falar, Marcia, que na banda existem cinco integrantes Cinco integrantes A pessoa pergunta, mas cadê o outro? Então o nosso primeiro integrante chama-se Deus O nosso Maestro Ser Supremo Isso é que é Tem que reconhecer, né? Deus no comando sempre Agora, olha, esse pessoal aqui Vem aqui cantar, mas as maiores fãs estão todas ali, olha Mostra ali as fãs É Mostra ali as fãs Vamos apresentar as fãs Isso Aqui tá de óculos de sol, que acabou de descer o óculos de sol ali É a esposa do nosso amigo Tiago Sérgio E o da A gente mora a China Maravilha Viste, cara da peste? Iuhuu É do meio, é a Fátima É a esposa do nosso amigo Beto Pegado Beto ali, a Fátima, dá um oi pro Fátima E a Fátima na ponta, do lado esquerdo É a minha esposa, né? A produtora da banda A mulher lá em casa Cearense também? Cearense, Márcio Rapaz, meu Deus Lá em casa, eu que mando Mas ninguém é o bebê Mas o que importa é mandar É o que importa é mandar E no final das contas Ela dizer que quem manda na realidade é ela Mas tem um detalhe também muito importante Todo mundo no destino Pode falar, Márcio Que valorizar sempre a mulher Né? Sempre Porque o homem até pra nascer depende dela Exato Entendeu o negócio? Entendeu? O cara tem que vir de lá De Natal pra explicar pra você Que tá aí do outro lado Pra entender isso E tem que vir alguém de Goiânia pra concordar Não é possível Poxa vida Tá vendo como é que é? Obrigado, Márcio Deixa eu falar Tu não tem namorada, Márcio? Casado Ela tá descansando em casa A pedra Ela também tava lá? Ela tava comigo também É Tiane Tiane Oliveira, um beijo Tiane Oliveira Beijo, Tiane Ele manda assim Eu com timidez, né? Beijo, né? Olha, gente Você aí que tá aí do outro lado A gente vai continuar aqui Com o Forró Delivery Pessoal que respeita a mulher aqui Sempre Que tem mulher aqui em alta conta Quem manda na casa deles É a mulherada Agora não funciona Né? É só assim que funciona, né? Agora, gente, olha A gente fala aqui que o nordestino é cabra da peste Mas o nordestino respeita Nada de violência A cabra da peste Porque é muito alegre Lutador com a vida E não faz nada ruim pros maridos, não Porque tá ali, olha Na batalha Com a faca no dedo Sangue no olho Pra poder enfrentar essa luta da vida Agora, tem mulher Que é violenta E violenta mesmo E que não é característica não Da nordestina, não Essa mulher que a gente vai trazer agora Foi uma mulher que foi presa Em presidente Figueiredo Porque colocou fogo no marido Ela disse à polícia Que agiu em legítima defesa Não é assim, não Legítima defesa Não é assim que justifica, não Ela agrediu Que o marido chegou em casa bêbado E ela aborrecida Porque ele que chegou Querendo dar uma de brabo Querendo dar uma de brabeza Foi lá e tocou fogo no marido É destaque A gente vai trazer de presidente Figueiredo Com Jackson Salva a Terra Diz aí, Jackson El Cigiane Pinto De 38 anos Foi preso em flagrante Após a terra-fogo Em seu ex-companheiro Erivaldo de Jesus De 31 Depois de a terra-fogo Erivaldo saiu correndo Em direção à delegacia E sua ex-companheira Correu atrás dele E se entregou Em depoimento à polícia Ela relatou Que Erivaldo Havia passado a noite bebendo E chegou em casa Na madrugada de domingo Após a terra-fogo No ex-companheiro Ela se apresentou Aqui na delegacia Espontaneamente Mas isso Não isenta A situação do flagrante Ela foi autuada Em flagrante Pelo crime De lesão corporal grave Erivaldo teve 80% do corpo queimado E foi levado Até o hospital municipal Que logo em seguida Foi transferido Para Manaus E o estado de saúde Dele é grave Eu volto com você Aí no estúdio Ele falou O percentual Não conseguiu ouvir Diretor Foi 90% do corpo queimado Foi isso? Olha O principal problema De quem sofre Esse tipo de queimadura De quem tem Esse problema De queimadura É que Não é só a pele Do corpo Que queima A gente está vendo Que a pele dele Está muito queimada Mas na hora Aquele calor Todo Que sobe Do corpo O homem A vítima O homem ou a mulher Que quer que esteja Dentro de um incêndio Acaba aspirando Aquela fumaça quente Respira Aquela fumaça quente E por causa Dessa fumaça quente Acaba queimando Também As vias aéreas Queima o nariz Lá por dentro Queima os pulmões Então a maioria das vezes A grande gravidade é essa Claro É grave por causa da pele Porque fica aberto ali A infecções E pode ocasionar infecções Mas a gravidade também É por causa Das vias aéreas Que violência Não é assim Chegou bêbado Quis agredi-la Com toda certeza Não foi a primeira vez Que ele fez isso Porque do nada O homem não chega bêbado E a mulher Não pode vir Querer alegar Não De que foi legítima defesa A legítima defesa É aquela hora Em que você está Tentando se desvincilhar Do autor Que o cara está ali Tentando te matar E você Pacha uma faca E enfia nele Isso é legítima defesa Se ela teve tempo De jogar alguma coisa Porque isso aí Não foi o fósforo sozinho Que tocou fogo nesse homem não Ela jogou alguma coisa nele Pra poder tacar fogo nele Desse jeito Se ela teve tempo De jogar alguma coisa nele Pegar o fósforo Ou pegar sei lá o que Riscar e jogar no homem Ela tinha tempo pra fugir Ela que fugisse E que corresse pra polícia Pedisse socorro Mas isso aqui não justifica Não é assim Que se lida com Um momento de violência E outra Mandando um recado aí Pras mulheres que estão em casa Se aumentou a voz Se bateu na mesa Se deu um empurrão Sai Sai antes que o pior aconteça Porque se ele já fez isso Ele vai aumentar O índice de violência Porque às vezes A violência é da natureza da pessoa Porque uma pessoa que não é violenta Não imagina sequer Aumentar a voz Pra mulher A mulher pode estar louca Lá Ele sai de perto Fica com raiva Fica de mal Mas gritar E revidar Nenhum homem que não tenha Tendência de ser violento Não vai fazer isso Agora aquele que tem Faz Aí ele grita a primeira vez Se acha no direito de gritar Pega no braço dela Com força E pede desculpa Lamenta Até que chega a bater na mesa E agredir a mulher Saia dessa história Antes que o pior aconteça Não interessa se você tem filhos com esse homem Não interessa se ele lhe sustenta Não interessa Sai dessa história Vai pra justiça E pede a pensão Pra organizar a vida dos teus filhos Ou organizar a sua vida Mas não fique arriscando a sua vida com isso E pior Uma mulher que às vezes É a mulher que tá ali Teve uma vida organizada Tem a vida justa A vida honesta Acaba virando uma homicida Porque se não soube sair Antes de uma situação criminosa De uma situação violenta Como esse é o caso Por exemplo Antes de derramar o balde O balde tá lá enchendo Tá lá pingando lá dentro Tá lá pingando Tá lá pingando Aí tem uma hora Que derrama a água Chuta o balde Acaba com tudo E acaba com a vida de todo mundo Porque fica sem o marido Fica Os filhos ficam sem o pai E ficam sem a mãe Por exemplo Olha o que a gente vai trazer agora Olha que tragédia Ouça você que tá aí do outro lado Que desgraça Na tarde da segunda-feira Na tarde de ontem Um homem foi morto Com três facadas No Monte Pascoal Já aqui na cidade Viu? Esse caso aqui Que eu tô trazendo pra você Lá em Presidente Figueiredo Região Metropolitana Mas aqui na cidade Da Dona Norte O homem foi morto Com três facadas Quem é a suspeita? A mulher dele A mulher dele é a principal suspeita De ter cometido o crime Os vizinhos apontaram a polícia Contaram a polícia Que eles sempre brigavam Viviam gritando Que o casal era conhecido Pelas constantes brigas O Júlio César ainda saiu Pra pedir socorro Mas morreu na frente Da casa deles A mãe da vítima Contou à polícia Que a mulher Michele Roane Fugiu em um mototáxi Com a filha do casal De um ano E até o momento Ela não foi encontrada E a polícia Especializada A delegacia especializada Em homicídios E sequestro Vai investigar o caso A suspeita É que o crime Tenha sido motivado Por ciúme Olha só Os dois começaram Uma briga Por causa do ciúme Porque o ciúme Nada mais é Do que você achar Que é a dona do outro Ninguém é de ninguém Minha gente Vamos lá Nem o filho Que você pare Nem o filho Que a mulher pare Põe no mundo E o filho Vai Vai pro outro estado Casa Às vezes Nem tá na velhice Com aquela mulher Com aquele pai Com aquela mãe Então ninguém É de ninguém Se você desconfiar Que seu marido Tá metendo corno em você Tá metendo chifre em você Vai embora Tem quem queira O problema não é seu não O problema é dele A gente tem que parar Com essa história De achar que nós temos Ah meu marido me traiu Meu namorado me traiu Eu sou o problema Eu não sou bonito o suficiente Eu não sou legal o suficiente Coisa fiada Quem tem o problema é ele Quem tem o problema é ele Ele é que é desonesto Ele é que não soube conduzir a relação O problemático é ele Não é você não Acaba com isso Nada de ficar com baixa autoestima Porque levou um chifre Porque o marido traiu O outro arrumou outra Nada disso Dói É triste Porque você está acostumado Com uma rotina E de repente aquela rotina É modificada Porque o marido Arrumou outra mulher Mas nada de ficar triste não Agora Partir pro ataque E sair da condição De vou seguir meu caminho E virar uma assassina Aí não dá Olha só que situação Com toda certeza Teve pega pra acertar Dentro dessa casa Lá no Monte Pascoal A Michele Agrediu o marido Deve ter revidado Tiveram briga os dois E o marido acabou morto A Michele acabou Com a filha De um ano E como é que vai ser Essa menina Como é que vai ser A vida dessa criança Como é que fica agora A vida da criança É disso que eu estou falando Minha gente Sai dessa vida Larga esse caminho Muda o destino Da tua vida Muda o destino Da tua história Não adianta você ficar Numa casa Criar uma criança No meio da confusão Criar uma criança No meio da briga Não adianta Cria tua família Com paz Com tranquilidade Pra que o pior não aconteça Como aconteceu Lá no Monte Pascoal O homem está morto A mulher está sendo procurada Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Porque até que se prove Que ela pode aí ter agido Que ela possa ter agido Em legítima defesa Ela vai ter que responder A um processo criminal Ela vai ter que ser submetida Ao tribunal do júri E aí o tribunal do júri Vai dizer se ela é inocente Ou se ela é culpada Mas até lá Vai ficar com quem a filha Vai ficar com quem a criança Tá aí A mãe da vítima A mãe do homem Disse É A mãe dele Tá dizendo Que a briga Começou Porque ela queria comprar droga Que ela era usuária De entorpecentes E ele não deu o dinheiro Aí o recado Que eu vou dar Isso é pra mãe Aí o que eu tenho Pra conversar com você Recado não Porque eu não tô aqui Pra ditar nada Então a gente conversa Eu sempre digo aqui Que a gente conversa Se você homem Tá envolvido com uma mulher Que é usuária de entorpecentes Eu não tô dizendo Pra ninguém largar Quem tá usando entorpecentes Porque usar entorpecentes É doença Você que é homem Tá com uma mulher em casa Essa mulher usa entorpecentes Você chama ela pra conversar Diz vamos vencer isso Vamos lutar contra isso Eu vou ajudar você Mas você tem que ter A sua força de vontade Pra não usar Nós temos aqui Uma família constituída Tem a nossa filha aqui Não use Porque eu sei que é difícil Eu imagino né Eu não sei Porque eu nunca usei droga Mas eu imagino Que deve ser difícil Agora se a mulher Não quer sair Dessa vida A mulher tá lá Vendendo as coisas Dentro de casa Pra comprar droga Tirando a comida Da boca da criança Pra comprar droga O cabra vai ficar Com ela assim ainda? Não vai ficar A gente ajuda E isso é a versão Da mãe Da vítima Da sogra dela Claro que a polícia Vai investigar o fato Já tinham brigas Anteriores E aí é que a gente Diz também Que o marido Também já tava brigando Antes também já tava Se desentendendo Não era pra continuar Naquela situação Tinham brigas Anteriores Os vizinhos Os moradores Ali das redondezas Já haviam dito isso Ali nas primeiras Investigações Dos investigadores O delegado Da especializada Em homicídios e sequestros E aí O cara ficou Ficou lá Naquela confusão Ficou lá Naquela enrolada E acabou Morrendo Acabou morto A gente espera Que ela apareça Que ela preste Esclarecimentos E que a criança Que nessa história toda É a mais importante Tenha um bom atendimento Que os familiares Consigam acolher Essa criança Pra que essa criança Tente diluir um pouco Esse trauma todo Porque já tá marcado Na memória dela Mesmo ela com um ano São 12 horas e 15 minutos Quando você escolhe O caminho ruim O caminho do mal Você pode acabar morto Quando você vira criminoso Você pode acabar morto A gente vai trazer agora Pra você O quinto foragido Da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Morto É 14 fugiram 2 foram recapturados Ontem nós trouxemos Que no domingo 4 foram encontrados mortos E ontem à tarde O quinto foi encontrado Morto em um ramal Na zona leste da cidade É destaque de polícia Que a gente traz agora Pra você aqui na tela O foragido Identificado pela CEAP É Arlisson Matos Pereira De 24 anos Ele respondia Por estupro O corpo foi encontrado Por volta das 10h30 da manhã Segundo a polícia O foragido Da cadeia pública Foi morto Com 5 tiros Em um outro local E em seguida Foi trazido aqui Para este ramal Na zona leste da capital Há tiros na nuca Na região do tórax E conforme a dinâmica Que foi observado Bem como o local do crime Possivelmente ele Foi arrastado Então trabalhamos Com a imposta De ele ter sido executado E depois Desolvado Aqui no local A delegacia de homicídios Investiga o caso Para saber se o crime Tem relação com as mortes Nesse domingo Dos outros 4 detentos O que eu repito novamente É que na Raimundo Vidal Pessoa Há presos Que são muito visados Por uma facção Criminosa Que domina O estado do Amazonas Seja porque eles Não pertencem A essa facção Pertence a outra facção Rival Ou porque não pertencem A facção nenhuma Ou porque estão no seguro Como os crimes Relacionados a violência sexual Essas coisas Que eles mesmos Não admitem Na cadeia Sete presos Dos 14 que fugiram Seguem foragidos Olha aí Olha só Olha só Lembrando você Que esses presos Eu falei isso Vou só repisar Nessa história aqui Esses presos Que estão hoje Na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa São criminosos De uma facção Que foi quase dizimada No dia 1º de janeiro De 2017 Numa rebelião Que aconteceu No complexo penitenciário Anísio Jobim Por causa dessa briga De facções Que acabou tirando a vida De 56 presos Essas pessoas Foram esses presos Foram encaminhados Alguns dos mais visados Estavam em risco Iminentes de serem mortos Foram levados Para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Aí 14 resolvem fugir 14 presos Visados Por quem está Por essa facção criminosa E nessa facção criminosa Existe aqui do lado de fora Não tem Tem criminoso da facção Que está aqui do lado de fora E que estava de olho Nessas pessoas Nesses presos Para poder tirar a vida deles E aí o que aconteceu 5 são mortos Feliz dos dois Que foram recapturados Feliz dos dois E agora parece que já Outros dois Foram recapturados Também a informação Que o Ivan Nascimento Está me trazendo Aqui no ponto Que a produção Está me trazendo Faltam cinco Cinco ainda estão foragidos Se o conselho fosse bom Ninguém dava Vendia né Mas quer que eu te digo Uma coisa Você que está vendo aí O programa E que é parente Desses cinco Estão foragidos Volta para a cadeia Meu pai Que a guerra Está no auge Pessoal de facção criminosa Está se matando Como eu sou contra a morte E isso aí Eu sou mesmo Porque eu sou contra a violência Eu penso que eu Tenho que ser uma boa pessoa Independente do que Do que outra pessoa Escolha na vida dela Eu não vou me pautar Pautar meu comportamento Pelo crime dos outros Como eu sou uma pessoa Do bem E acho que a gente Tem que viver a vida Positivamente E sem agressividade Sem violência Eu não vou querer Que ninguém fique na rua Sendo assassinado Então volta para a cadeia Cumpre o que tu deve Para a sociedade Tenta mudar Esse teu paradigma Essa tua vida Porque ficar na rua Está dando morte Ficar na rua Está dando morte A gente já trouxe aí Para você que está acompanhando O programa da comunidade Cinco executados É execução É isso que a gente Está trazendo aqui Eles foram Executados E quem está livre Pode também ser executado Só não morreram Os quatro que já foram Apreendidos aí Que foram recapturados Na noite de ontem A polícia Pendeu o Rosinei Batista Que estava andando ali Pela Zona Norte Situação suspeita A polícia Que é macaca velha Os policiais São macacos velhos Viram ali Que o cara Estava numa atitude Suspeita Foram lá Pararam ele Encontraram com o Rosinei Está aí esse da foto Um revólver Calibre 38 E quatro munições Além disso Estava com o Rosinei Também Nove porções de oxe E quatro trouxinhas De maconha Ele foi flagranteado Por porte ilegal De arma de fogo E tráfico de drogas O Rosinei foi encaminhado Ao sexto distrito Integrado de polícia Está aí o Rosinei Rosinei resolveu entrar No mundo do crime E agora foi preso também Não tenho a informação Se Rosinei É de alguma facção criminosa Mas Ser de facção Está dando morte Viu Ser criminoso Já dá morte Sempre teve Ou dá morte Ou dá prisão A não ser que você saia Dessa vida Se não sair Vai dar morte Ou vai dar prisão Tá aí Rosinei Foi preso Acho que não vale a pena Eu penso que não vale a pena Essa vida não Viu São 12 horas e 20 minutos Você que tem do outro lado A gente traz informações Da capital e do interior Trouxemos informações agora Do Rosinei Que é essa pessoa Que está aqui Aqui Está aqui Rosinei Rosinei foi preso Com uma arma Rosinei foi preso Com uma arma E com droga Tráfico de drogas Aí tem gente Que ainda reclama Quando eu digo Que tudo é proveniente Do tráfico de drogas E não é Quem está no ônibus Roubando Tirando a vida Dos usuários Do transporte público Roubando celular Roubando O dinheiro do dia Da cobradora Matando o motorista Esfaqueando gente No ponto Na parada de ônibus Por causa de um celular Está querendo o que? Está querendo comprar droga É tráfico de drogas Não vem com essa história Não que diga Eu afirmo e repito Todos esses crimes De latrocínio Com exceção de alguns Alguns Com exceção de alguns A maioria Latrocínio Esfaqueamento no sinal Roubo de ônibus Transporte coletivo Roubar as pessoas No Na parada de ônibus No ponto de ônibus Esperando Tudo isso É proveniente Do tráfico de drogas Arrastões Roubar carro Roubar o veículo Tudo isso É proveniente Do tráfico de drogas Não adianta O tráfico de drogas É uma desgraça É uma desgraça E desdobra Mais uma série De outros crimes E acabou Doze horas e 21 minutos A gente hoje A gente está em um clima De carnaval A gente está em um clima de carnaval ainda E para poder aproveitar O carnaval Você não precisa ficar Enchendo a cara Desmaiando na rua Se vomitando todo Não precisa disso Dá para aproveitar Uns aproveitam descansando Outros aproveitam na folia Tem gente que vai para retiro E tem gente que ainda Ontem teve trabalho Na iniciativa privada Quem é funcionário público Já está de folga Desde a sexta-feira Mas ontem ainda teve gente Que trabalhou o dia todo E hoje é feriado Amanhã só começa a funcionar De novo aí A cidade Depois de meio-dia E tem gente aproveitando Esses últimos dias de feriado Para pegar a estrada E a Priscila Mello Vai trazer para a gente As informações Das principais saídas Da cidade Agora aqui na tela Priscila Oi Márcia Olha nós estamos aqui Na barreira Que liga as estradas Da BR 174 e AM 010 Hoje por aqui O movimento está tranquilo Mas ainda tem algumas pessoas Que estão deixando a cidade Para curtir o feriado De carnaval Na estrada Com a família A gente vai dar uma volta Vai até Figueiredo E depois a gente volta Olha nós fomos também No porto da Seasa E o movimento por lá Também não é diferente Poucas pessoas Estão indo viajar Mas mesmo assim Tem gente Que veio passar o carnaval Aproveitar esses dias de folga Aqui em Manaus E já está voltando Para outros municípios Bom a gente vai aproveitar Tentar aproveitar o máximo lá né Porque aqui as opções Estão muito ilimitadas Então o banho que a gente gosta Estava fechado ontem Ante ontem No caso foi em outro E aí a gente vai inventando né Pois é Márcia Tem gente que já está voltando Para casa Mas olha como nós vimos Ainda dá tempo sim De curtir esse feriado Volto com você no estúdio Obrigada Priscila Melo Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Está aí a Priscila Trazendo dica De quem está indo Para a estrada Eu prefiro Vou dizer uma coisa Para vocês viu Adoro o carnaval Gosto de carnaval Mas eu gosto mesmo De ter dias de folga Ou um churrasquinho Com forró delivery Também conta nesse carnaval Viu São 12 horas e 23 minutos Ontem teve bloco do Caldeira É Lá no centro da cidade Aqui pertinho Aqui da TV Viu Centenas de pessoas Aproveitaram a segunda-feira Gorda de carnaval Para curtir a festa E uma das atrações Foi um quarteto Para lá de animado 12h24 Vamos acompanhar aqui na tela Há 54 anos O bloco do Caldeira É pura alegria Estamos falando de folia E tradição Celestina Maria Graça Silva Cátia Maria Nazaré Lacute Nós somos as divas caldeireses Nós somos as pessoas Mais antigas no Bar Caldeira Frequentamos há muitos anos O Bar Caldeira E fazemos parte Da velha guarda do Caldeira E foram elas As divas caldeirenses Que abriram o bloco Fazer a fome O fôlego das veteranas Parece que contagiou os foliões Dona Raimunda Aos 70 anos Estava lá Esbanjando energia Quem representa o carnaval Para a senhora Aos 70 anos Maravilhoso Maravilhoso Aonde tem banda eu estou Foi a amiga Darcy Que trouxe ela Para a folia Eu passei por aqui Aí perguntei Quando era Aí cheguei lá Na casa dela E falei Então vamos Mais uma vez O público foi bom Assim como no ano passado Quando 15 mil pessoas Estiveram aqui O bloco é um dos mais tradicionais Aqui da capital E leva o nome Desse bar Que fica nas esquinas Das avenidas José Clemente E logo da Almeida É o bar do Caldeira Onde hoje Muitos foliões Passam o carnaval Em 74 Uma grande celebridade Também esteve aqui O poeta Vinícius de Moraes A passagem do artista Por aqui Ficou registrada Nesta foto Que ganhou Um mural Todo ano Dia 3 de setembro Nós fazemos uma homenagem A Vinícius de Moraes Isso aconteceu Em 1974 Uma sexta-feira 13 Onde o coetinha Passou o dia inteiro No Caldeira Isso pra nós Foi tudo Os boêmios de hoje Se juntam Para colocar o papo em dia E se divertir É como reviver Um dos capítulos Mais importantes Da história do bar Poder beber No mesmo bar Que Vinícius bebeu É uma honra Pra nós boêmios Caldeirense de fé Tem que curtir mesmo Só no Caldeira Esses momentos Ajudaram a fazer Do bloco do Caldeira Uma festa conhecida Que a cada dia Atrai mais gente Disposta a aproveitar a vida Sempre estou aqui No Caldeiras Aos finais de semana Curtindo aqui A cerveja Os amigos A vida É um bloco democrático Que une novos veteranos E preserva A verdadeira identidade Desta época do ano As marchinhas De carnaval Agora me diz Passou a vida toda Trabalhando Sustentando os filhos Às vezes Ainda continua Sustentando Tem que curtir Membro da Marraimunda Que está certa Está todo mundo É certo Errado somos nós 12 horas e 27 Hoje Dia 28 Logo mais A partir aí Das duas da tarde Já começa a concentração Lá na Avenida das Torres Do Galo de Manaus Quem está lá Acompanhando Como é que está aí Essa programação Como é que vai ser Hoje essa festança Do Galo Lá na Avenida das Torres É a Priscila Mello E é ela que traz as informações O Nelsinho O nosso editor Vai estar lá Mais tarde Também participando lá Que é o cantor oficial Lá do Galo de Manaus Priscila Oi Márcia Nós já estamos aqui Na Avenida das Torres Onde a partir das 14 horas Vai acontecer A Banda do Galo Que já é uma tradição Aqui em Manaus Na época do carnaval Durante a festa Vai ter muito frevo E homenagens Aos ícones Do Nordeste Vou falar um pouquinho agora Com o diretor cultural O Thomas Ele vai explicar Qual que vai ser a programação Que horas vai começar a festa Então Thomas Bom dia Explica pra gente Bom dia Bom dia amazonense Bom dia Povo do Amazonas Esse ano O Baião frevou A homenagem a Luiz Gonzaga Vamos ter aqui O trio Vamos ter Três palcos Vamos ter Três atrações Tá certo Toda a área preservada Pra quem vai Participar do evento Eles vão ser revistados Tá Quem tem um frevolê Vai participar da área VIP Recife E a área VIP Manaus Tá certo Então é o seguinte Segurança vai ser total Vamos ter mais de 1.200 policiais Vamos ter 300 bombeiros civis Vamos ter ambulatório Ambulatório médico Vamos ter ambulâncias Entendeu Então todo mundo pode vir pra cá Brincar Se divertir Ver na paz Na tranquilidade Porque é isso que nós estamos querendo É fazer um carnaval Diferente Um carnaval da paz E da tranquilidade Agora Thomas Fala pra gente O que é proibido As pessoas entrarem Hoje aqui Na banda do galo Não tragam bebida Deixem em casa Seus celulares Suas máquinas fotográficas Entendeu Venham pra cá Só com a identidade E não precisa Você vir pra cá Com outras coisas A não ser isso Por quê? Porque isso aí vai facilitar A sua segurança Porque na verdade O acesso aqui Vai ser todo protegido Mas quem está do lado de fora Certo? Vão ter pessoas de vários tipos Então a gente não pode ter Facilitar Pra que essas pessoas Assaltem Como houve no ano passado E isso aconteceu Agora em relação Às crianças Tem gente que traz Os filhos Crianças Quais são as recomendações Que o senhor tem Pra dar pro pessoal de cá? Crianças Abaixo de 10 anos Eu não aconselho trazer Né? Não é legal E elas vindo Elas vão ter acesso A área VIP É só controlar o frevolê Tá certo? E conseguem ir pra área VIP Agora fale pra gente Em relação à programação Quantas atrações Vão ter aqui E até que horas Vai ser a festa? Olha A festa vai até as 22 Nós vamos ter Um palco Que é só frevo Com orquestra Manaus frevo A banda A banda de forró deles Entendeu? Vai ter a orquestra Manaus Manaus folia Tá certo? Vai ter a orquestra de frevo Meninos da floresta Entendeu? Então a gente vai ter E vai ter lá Pagode, forró E outras coisas mais Agora só pra gente finalizar Seu Thomas Fale um pouquinho Dessa homenagem Que vocês vão fazer Ao Luiz Gonzaga Por que vocês escolheram ele? Qual que é a importância Dessa homenagem? Não, porque Como o evento Ele é tradicional Pernambucano Normalmente a gente escolhe Uma pessoa do estado De Pernambuco Pra homenagear Luiz Gonzaga Ele foi homenageado No Galo da Madrugada De Recife em 2012 Entendeu? Inclusive tem um frevo De Luiz Gonzaga Que talvez o pessoal Vai tocar aqui Que é homenagem a ele Como ele fez 100 anos no ano passado Tá sendo feito A homenagem a ele Esse ano Para o ano A gente já vai ter Outra novidade Vai ser outro Pernambucano E talvez Talvez A gente está pensando Em homenagear O Reginaldo Rossi Tá bom Muito obrigada Tássia Thomas Pelas suas informações Então Márcia É isso As pessoas devem Ficar atentas Porque as avenidas Aqui próximo A Avenida das Torres Já estão interditadas Como a gente pôde ver A estrutura Está sendo finalizada Tudo vai ser pronto Para a partir das duas horas Receber os manauenses Olha E aqui Hoje São esperadas Mais de 250 mil pessoas Daqui a pouco A gente volta Com mais informações Obrigada Priscila A Juscelio Paiva Ela fez até Enrolou Até o cabelo Para ir lá Na banda Hoje Viu Queria dizer nada Não Ah é Pois é Já estou montada Gente Olha aqui Vai ter carnaval Minha gente Carnaval é hoje Não para tocar Mais forró Delivery Agora eles vão cantar Luiz Gonzaga Já pegando esse clima Lá da banda Lá do Galo de Manaus Que não é banda É Galo de Manaus Quero que eu escolha Vocês Minha gente Tecno Vamos lá Olha Em homenagem Alui Quando olhei A terra Atento Com a fogueira De São João Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha Judiação Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha Judiação É forró Delivery Um braseiro Que fornalha Nem o pé De plantação Por falta d'água Pé de meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Pé de meu gado Morreu de sede Meu alazão Hoje longe Muitas léguas E uma triste Solidão Espera a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Quando verde Dos teus olhos Espalhar Tchau Tchau Tchau